olhem o que a Michele Bolsonaro Esmeradama falou, olha que absurdo essa coisa que ela falou graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias porque eu não precisei passar por nenhum problema Adriana eu não tenho filho autista como você tem eu não fui abusada olha que revoltante eu como autista eu fiquei revoltado por isso que essa mulher falou e aí pior ainda, ela coloca também no nível de abuso ela coloca ainda eu fico pensando porque ainda tem gente autista e gente que apoia essa mulher horrorosa eu nem sinto pena eu tenho até orgulho de ser um autista muito diferente de muitos e muito importante e poderoso, cheio de amizade e contato com pessoas poderosas e famosas do mundo inteiro, inclusive inclusive eu tenho até sorte de ter contato e amizade com o ministro do STF presidente do TSE Alexandre de morar do Xandão eu acredito que ele junto com o Flávio Dino em breve no STF vão mandar essa família dessa família do Bolsonaro tudo pra cadeia eu acredito e eu quero pro final aqui dizer que o autismo não é problema ter filho autista e dizer que o autismo não impede nada da pessoa brilhar e fazer o que ela cai sonha eu sou exemplo disso com orgulho bem, eu acho que o João Pedro que é autista tem lugar de fala e falou tudo que deveria ser falado sobre a Michec que usa das causas da minoria para fazer demagogia mas, no fim ela não está nem aí para ninguém agora vamos ver o ministro Silvio Almeida rebatendo a fala do Kim Kataguiri galera o ministro Silvio Almeida jantou com o Catupiri o Kim Kataguiri ontem durante a convocação que ele foi lá na sessão na câmara ele não perdeu a oportunidade de chegar e falar na cara do Kim coisas que tem muita gente que gostaria de falar ele representou a galera dá uma olhadinha só nas falas dele dá uma olhadinha nessa jantada que vai deixar ele agora sem coberta até quase merda o senhor da última vez que eu estive aqui o senhor foi muito acordado comigo falamos depois o senhor faz videozinhos cortezinhos para dizer que venceu o debate isso é tipicamente do grupo que o senhor do grupo de extrema direita isso é uma opinião política minha do qual o senhor é um dos líderes e que tem como e que tem como algo usual fazer insinuações difamatórias como essa que o senhor faz agora a meu respeito então o senhor vai recortar esse vídeo e dizer que vem ser um debate que o senhor nunca se propôs a fazer e eu não fico surpreso com isso também com a sua postura como eu já disse o grupo com o qual o senhor pertence é um grupo que é um dos maiores responsáveis pela desestabilização da democracia brasileira nos últimos tempos e além disso é um grupo também responsável pela deterioração do debate público no Brasil e se vossa excelência quer colocar que o grupo que eu represento com muito orgulho sou fundador e coordenador nacional do movimento Brasil Livre desestabiliza a democracia brasileira me perdoe o governo que vossa excelência faz parte teve diversos membros aí condenados por implementar uma ditadura da propina em relação a este congresso nacional e aí sim solapar a nossa democracia e com muito orgulho derrubamos esse governo o senhor 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 um dos grandes responsáveis por desestabilizar a política brasileira a democracia brasileira eu a reafirmo agora vejamos a fala de Ciro Gomes sobre o bofete que ele deu em um Zé Ruela que pensa que pode ofender qualquer um essa fala foi feita no podcast PPCLcast e o link para a entrevista completa estará no comentário fixado eu não gosto de levar desaforo para casa para não parecer que eu sou um homem fino eu não tomo iniciativa eu sou da paz mas eu vou morrer não é agora não sempre foi assim eu não acho razoável justo uma pessoa decente ser agredida ser insultada de graça e não reagir eu fico pensando se eu não reagir eu estou aceitando uma aberração dessa aí eu reajo na proporção se você não reagir aí dá margem para quem quiser chegar e aí vira bagulho isso está acontecendo essa escolha uma bação no Brasil por conta dos políticos não se dar ao respeito e da mídia dar à luz para esse tipo de coisa que aí no fim o filho da gaita lá que fez a provocação e não sei o que e tal que chama a gente séria de ladrão misturando alho com bugalho e provavelmente vota num ladrão percebe? isso aqui é de lascar vamos aceitar isso por quê? então quem quiser aceitar aceite eu sou um cidadão particular cioso dos meus direitos das minhas obrigações olho para trás não tenho uma mancha na minha vida você imagina o que acaba ser prefeito governador ministro da fazenda irmão eu comandei a economia do Brasil eu fui ministro da integração nacional sabe fiz o projeto de São Francisco eu tenho um processo deputado federal deputado estadual eu estou dizendo que cargo executivo manejei bilhões e bilhões de reais eu tenho um processo o que é até raro que o cara pode ter um processo e ser absorvido depois tudo que eu respondo de processo aí eu denunciando o homem da ladrão ele entra em São Paulo com dano moral como é que a baguenta né aí mesmo nessa altura da vida eu vou fazer homenagem a quem? enquanto isso o Bolsonaro tem que pedir permissão para o Alexandre de Moraes até para sair do Brasil Bolsonaro só é mito para os fanáticos para a maioria ele não passa de um político minúsculo que pode terminar na prisão Alexandre de Moraes mas ameaça caçar mandatos de políticos que usarem inteligência artificial para produzir fake news Bolsonaro pede autorização ao Alexandre de Moraes para viajar para a posse do Milley na Argentina vou te atualizar das ações do governo Lula em relação ao conflito da Venezuela com a Guiana e tudo isso e mais um pouco agora em menos de três minutos é isso aí meus amigos já de olho na eleição municipal do ano que vem o Alexandre de Moraes atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral diz que o candidato que for comprovado que utilizou inteligência artificial para espalhar fake news ele perderá o seu mandato não tem choro nem lamentação que dê jeito bota quente Xandão que o Brasil está contigo e o Bolsonaro minha gente está com tanto medo de ter o passaporte dele apreendido que vai viajar apenas com o RG para a Argentina lembrando que o advogado dele bateu lá na porta do Alexandre de Moraes e disse o Bolsonaro vai viajar para a Argentina estou só avisando para que a passagem de ida e a passagem de volta a gente não está fugindo meu amigo cadê a valentia daquele homem ninguém pega no meu celular não passa de um frangote hoje em dia e o Lula vai visitar a Guiana que está em conflito com a Venezuela para o ano que vem em janeiro e o presidente Lula determinou ao exército que fizesse uma blindagem completa das fronteiras por conta do possível conflito bélico entre a Guiana e a Venezuela e o Maduro disse que está tudo bem o Brasil fazer isso que é uma decisão soberana enfim o Maduro sabe né amigos amigos negócios a par e ainda tem gente na imprensa dizendo que o Lula não está movendo uma palha para resolver esse conflito rapaz é de espantar o cinismo eles ignoram que o nosso chanceler não oficial esteve na Venezuela tentando convencer o Maduro do contrário mas não conseguiu convencer porque o Maduro é poder subir a cabeça do homem ontem ontem me disseram não tenha dúvida se precisar o Lula sobe o tom é isso mesmo de novo gente que está com Luiz Inácio Lula da Silva e a resposta foi Daniela não tenha dúvida dois pontos o Brasil não vai chancelar nenhuma aventura em lugar nenhum em especial na América Latina isso você pode ter certeza e o Maduro sabe qualquer incidente pode acender uma fagulha que faça com que este personagem o Nicolás Maduro perca o controle da situação um tiro numa fronteira um passo dado para o lado errado tudo isso pode acontecer ele lança Nicolás Maduro e essa é a avaliação da diplomacia Camila Nicolás Maduro lança a Venezuela numa corda bamba e a avaliação